Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, que está na sua reta final, Lui e Lumiar faz amor pela primeira vez, depois de descobrir que não são irmãos. Lumiar e Lui começam a se aproximar cada vez mais e os dois acabam fazendo amor e começam a namorar depois daí. E Helena se declara para Clara e pede ela em casamento. Clara e Helena não vão perder tempo e vão marcar o dia do casamento, já que não vão aproveitar o namoro e sim o casamento de Clara. Clara ficará surpreendida quando Helena chega e diz Clara, quando eu ia para você lá na academia, eu falei assim Hum, ela é muito bonita. Se ela me desse uma chance, eu ia fazer ela muito feliz. E você me deu. Você me deu essa chance de... Essa chance de ser feliz. De me sentir feliz e de você ser feliz ao meu lado. E eu te amo tanto. Eu vejo você, eu toco nas suas mãos. Eu sinto o amor, o amor bem forte aqui dentro do meu coração. Eu amo tocar em você. Ter a sua pele, tocar na sua pele. Sente o seu coração no meu quando eu te abraço. Eu amo você de verdade, mulher. E eu quero que você seja uma mulher para mim. Quero que você seja a minha mulher. Helena diz, mas isso... Só vai depender de você. Clara fala. O que você quer dizer com isso, Helena? A gente já é mulher. Você é minha namorada. Helena diz, mas eu quero mais do que isso. Eu te amo. Com todo o meu coração. Você é a primeira mulher que eu me tenho assim. Quero me casar de cara porque eu sinto que você é a dona do meu coração. Vamos se casar. Surpreendida, Clara diz. É claro que eu aceito. As duas se beijam emocionadas. Sim. Você já é? Você é? Obrigado.